galera é o seguinte, Tiringa agora chegou com um negócio aqui, olha isso aqui o que está acontecendo e esse negócio não vai dar certo aqui não, viu Tiringa? o que? não vai dar certo aqui não, Tiringa o que? não vai dar certo aqui não, Tiringa o que? por que? por que não vai dar certo? e aí tem que, aí como é que vai dar certo isso aqui, olha isso aí o que está acontecendo, olha aí oh ah, foi para dentro você, ele quer tirar suas peças e tira agora o meu... isso aí é de estimação, porra aí tá, eu vou lhe dizer, pode tirar o chefe olha lá como é que está lá, olha após pronto olha aí, olha aí como é que está a briga aí não tem nada que, meu arubu o que? meu arubu, meu arubu vai ficar aí, porra isso aí, olha lá em casa, vovô criada ah 90 e 10, olha o bichinho desse aí como é o nome disso aí? arubu arubu, é agora tem uma coisa isso aí se eu não tem mais, eu estou perdendo nascimento, sabe por que? é por muita sorte, ainda até queria estar aqui eu confiado deixei lá em casa, para os caras cuidando mas tem um infelicidade tem um perto do irmão meu, Antônio se põe desse tamanho após o miserável após o miserável agora é os bichinho pôndo e ele comendo ovo aí tu quer que eu tire meus bichos daqui para deixar teu arubu é, pode tirar seus bichos daí olha aí como ele fica aí isso aí é se defendendo não vai pensar que é ele tá vendo aí? não, não tomando banho de sol tomando banho de sol agora tem uma coisa tem o outro parceiro dele que subiava ele subiava e cantava arubu arubu esse esse daqui mesmo canta que sou uma bobota ele canta que sou uma bobota ele canta que sou uma bobota e é bicho um canto bonito que sou uma bobota aí então agora a chacra não vai ter mais animal é só o teu arubu aqui ele só me arubu deixa meu arubu aí alimenta ele aqui senta aqui é porque ele está formado com a presta desses bichos aqui esses bichos ai que embora vamos caçar indones por aí então dê comida para ele dê comida para ele galera é o seguinte Tiringa chegou com esse urubu aqui hoje cedo e tem até nome careca o nome dele tem careca o nome dele ele não tem cabelo na cabeça ele não tem cabelo na cabeça nome nome careca foi embora para você aprender eu duvido volta careca então galera é o seguinte oxe ai como é que ia ter o irmão meu irmão ele cozinhava cozinhava finicava com sal agora tem uma coisa olha o tamanho aí a semente acabou por causa dele por causa dele eu não vou chamar teu irmão aqui para te desmentir desmentir como é que ele vai desmentir por que isso é não ele pode dizer que é mentira se ele tivesse um negócio agora que é verdade o que eu estou dizendo é onde já se viu comer ovo de urubu a coisa que estão aí comia não comia nós com o urubu eu estava falando aqui do Tiringa que pela caminhada da vida a gente tem que ter muito cuidado é não não pisar nas pequenas pedras pequenas pedras que derrubam a gente que as grandes a gente vê né e que a nossa vida é assim igual um voo de pica-pau tem altos e baixos o tempo todo né quem está lá em cima pode descer quem está aqui embaixo pode subir verdade verdade é isso ai se o cabra não tiver cuidado ele se arrebenta viu trouxe mais um churrasquinho aqui para vocês que bom é verdade agora Tiringa não pode comer muito não viu não pode não vai comer como é que comprou aquele idiota pega pega o jacaré para que ele vem da festa na festa tocando ele é baterista é o que baterista como assim baterista é trocador trocador olha está vendo ele ainda quer cantar ainda está olha os olhos repara se os olhos dele não está está vendo aí olha que bonito olha que bonito aqui é o dandy menino isso é um dandy agora aí canta isso aqui canta isso ai o vovô tinha um que cantava ele cantava que chega e estremecia aquela ah uuuu cantava agora ele cantava virado na festa era como que era que ele cantava ah uuuu late coração cachorro late coração ele cantava ai como era o restante ah uuuu homem pera ai pera ai jacaré cantou e esse para que ele quer para que ele quer essa boca eu deixo na mãe para te morder calma ai é para cantar agora está certo que numa bagunça se ele pegar o caba que ele pegar está ferrado ai Tiringa deixa eu te falar ele cantava como ah uuuu cantava lá de coração cachorro lá de coração cantava agora ele cantava desesperadamente mesmo que chamava a atenção jacaré cantando olha galera deixa eu mostrar uma coisa para vocês é para quem não sabe jacaré a gente não usa não tem gente que usa lente de contato às vezes por beleza para mudar a cor dos olhos e muitos para para questão de vista de visão mesmo quem tem problema de visão jacaré também usa lente de contato sabia vou mostrar para vocês dá uma olhada aqui olha o olho dele agora olha isso olha voltando a pelezinha olha a pelezinha vai voltar se liga viu ó ó olha ó isso aqui é uma lente de contato vocês sabem porque isso pode ver que está bem aceso né aí quando ele ó peraí peraí ó lá ó lá ó bem aceso e agora vai ficar mais um pouco apagadinho ó quando ele vem com a lente está vendo ó fica mais opaco isso aqui galera ele tanto enxerga fora d'água quanto embaixo d'água então essa lente de contato é para ele enxergar dentro d'água para quem não sabia usa lente de contato e no caso esse jacaré é cantador essa lente que ele tem também ele serve também para quando ele está de ressaca ele cobre o para poder proteger a visão dele que vovô cansou de dizer e vovô era medicinal vovô era o que? era medicinal peraí vovô era o que? era medicinal era doutor peraí diga a você e ele cansou de dizer que ele fazia exame ele disse olha ele puxava o pelinho aí ele está vendo aqui e eu diga dois oi que ele tem dois oi o que menino está conversando besteira aqui é porque ele tem o protetor o alente que é para proteger quando ele está de ressaca assim aí o pessoal pensa que não é para o que? para proteger oi peraí é o que? para proteger pô vai se lascar moço acaba de estar dizendo você fica indiotando fica o que Tiringa? indiotando acaba de dizer e você indiotando? oxe mãe agora isso aí ele dizia porque ele era medicinal do vovô vovô era o que? peraí Tiringa Tiringa vovô era o que? era medicina rapaz ele estudou ele estudou e ele mostrava cantou de mostra a gente está vendo isso aqui aí eu digo mas vovô uma boca desse também disse você não sabe quanto mais a boca grande mais cantor mais é cantador quanto mais a boca grande mais é cantador mais ele é cantador e como que é a música que ele cantava? uuuuuh uuuuuh láte o jacaré cachorro láte o jacaré é eu estou dizendo a você aí como é o final? uuuuuh então só para finalizar então já que tu não conta mentira o youtube vai acreditar em você é claro é porque eu achei existia esse jacaré cantador? é? isso daí? hãm ave maria ele tanto canta como subia ele subia no canto do bico é é ah você já estava falando merda mas não não essas músicas ele não canta não você não é idiota é porque ele não cantou ele subia mas é música isso aí é safadeza pilantragem é o que? pilantragem e vovô era o que? medicinal hãm hãm agora lascou tá? ó vovô tudo que você imaginava na vida dele ele era ele fazia parte ele só não fez parte da mentira? não mentira não mentira ó Tiringa tu sabe aquele boneco é o boneco que mais fez sucesso na internet porque então se tu está fazendo sucesso na internet eu acho que tu pegou um sanguinho de vovô de um boneco aquele mais o que mais fez sucesso na tv na época não era internet não era tv pinóquio será que vovô tem algo a ver? foi vovô que fez ele? foi vovô que ensinou a ele? pinóquio? sim oxe pinóquio foi aluno dele foi aluno de vovô há muito tempo você leva o caso por brincadeira e eu já tinha até esquecido de de não aumentar isso era aluno dele e era inteligente que era um peste é ave maria vovô dizia que vai ser o cão dos infernos vovô até parou disse não ele vai aprender mais do que eu vai ser mais sabente do que eu o pinóquio era peste ah era a besta fera dos infernos era velho tu é doido era inteligente vovô segundo vovô dizia e vovô não era de mentira ele tinha um narizão desse tamanho ave maria era uma garrota de venta desse tamanho e de tempo em tempo aumentava oxe tu sabe porque pinóquio crescia o nariz? vai te arrombar vai te lascar e eu quero saber porque pinóquio pinóquio era o boneco que quanto mais ele mentia cada mentireiro que ele inventava o nariz crescia e ele foi aluno de quem? ele foi aluno de quem? de vovô vovô te parou eu não estou dizendo não você que vovô parou disse não vou ensinar não vou conversar com ele não que? aprende demais ele vai ficar muito executado muito o que? executado vai ficar o que? executado o que é executado? é disciplinado aprendendo demais poxa aprendeu demais então com vovô poxa tu é doido não então tudo aquilo de pinóquio ele aprendeu com quem? hã? vovô foi aluno dele mas aí vovô depois quando viu que ele estava partindo para o lado do contrário ele vovô disse não ai o bicho como é malandro ele vai logo poxa não foi mas pinóquio foi vovô logo na iniciativa vovô começou aí quando viu ele crescendo aí vovô disse não é bom é o seguinte galera eu resolvi fazer um vídeo aqui agora de uma história aí como foi? vá conta aí para frente jantar como é que janta? hã? angu, angu como é que faz angu de novo? já foi feito certo aí para fazer de novo não esquenta angu não tem como esquentar a não ser aí cheguei lá o angu gelado virado na peça quase que eu não arranca a carne de dentro aí Antônio oi tu sabe ligar esse micro-nome aqui? ligar o que? esse micro-nome aqui aí ele disse aí ligar o que? micro-nome ai como é o nome? micro-nome oxe o cara não lascou Antônio tu não conseguiu ligar não micro-nome? essa peça tu sabe não ele está indicando aí onde é que abre e onde é que fecha e ele fica mexendo para lá e para cá e ele tirou a peça e eu agoniando e eu agoniando e eu digo eu não esperava essa peça não o rei logo não tem a o dedo da chapa gelou e botou e ele botou até a gengibre eu digo agora deu uma boba comi a carne quando eu vim terminar de abrir quando eu vim conseguir abrir abriu o que? errada de eternidade de comer eu estava lá em Goiás nós estávamos lá em Goiás São Miguel do Araguaia Goiás dessa vez tu não foi para lá com nós não nós estávamos lá no meio do pasto e aí eu encontrei um um fuboquinha aqueles gaeiros um na verdade não era o fuboque era o o viado daquele gaeiro como servo do Pantanal e aí cara estava lá nós lá e aí eu e o tempo todo ele aqui do lado assim tiringa de frente de mim e eu olhando para o viado e o viado olhando para mim o tempo todo o gaeiro o mateiro ai que louco galera olha isso que é isso aqui a gente está na porta de casa aqui ó pode ver que a gente está aqui ó na chácara na porta de casa olha a arara onde está aqui essa é a Zazu está aqui junto com o tiringa aqui estava comendo o bigode dele agora a pouco agora olha ali embaixo ó o pavão está espantando mas olha lá os prézinhos lá ó olha lá olha lá olha o tamanho dele olha lá ó isso é aqui ó exatamente aqui ó é em casa em casa agora tiringa o que que tu estava falando dos bichos aqui agora tiringa conta aí não diga assim está vendo aí porque é que está tendo hã porque conserva certo se não conservasse não tinha o primeiro aí tinha não tinha não não tinha não agora vamos ser honestos vamos ser honestos por favor que você não ama de mentira ou é? não minto não se fosse naquela época que logo que tu veio morar aqui tinha esses pré aí? ah tinha não não tinha porque até porque a necessidade obrigava é né a necessidade obrigava porque aí é o seguinte logo quando eu cheguei por aqui tudo era por minha conta aí não era toda hora que eu tinha a condição de comprar um tempero a carne mistura fazer a mistura agora hoje graças a Deus eu não estou tendo necessidade olha eles aí brincando aí está vendo quer dizer que aí eu estou me recuperando os pecados que eu já fiz eu quero ver Deus não me perdoar já judiei muito judiava não olha lá olha o tamanho do outro lá que eu falei que estava indo calma aí tiringa você já continua olha ele voltou ali olha o tamanho do tio que vai lá cadê não estou vendo não estou vendo verdade olha lá olha o tiozão galera olha isso olha lá atrás do pré-ar aquele filho da peste está comendo o pré-ar olha lá cara que coisa hein olha isso olha lá o tamanho do tiozão agora ali realmente é um destruidor pega tudo peraí 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 olha o pré-ar do lado dele também atrás dele rapaz que coisa linda fala a verdade eu estava filmando em pé eu parei um pouco aqui para continuar filmando deitado que a gente vai completar isso aqui vai fazer um videozinho para o nosso canal você viu que o tio é miserável de destruidor? não isso eu sei não mas não pode não aí o cara diz não ele mata só um bichinho para se alimentar aí passa um mês onde é que essa desgraça passa um mês não mas tiringa faz parte da cadeia alimentar faz parte do equilíbrio ecológico cara se não tiver o tio para pegar um um bicho desse um pré-ar o pré-ar vira praga então tem que ter um equilíbrio não um controla o outro cara não beba não eu estou com você coi cachaça foi o diabo que inventou é a derradeira fruta que ele para se plantou então para sair dela foi o diabo que te mandou não me deixa com isso aqui mais rapaz mas está verdadeiro não não eu essa aqui é tudo de minha autoria igual a música que vem com o copo ninguém tocava era eu eu tenho um violão que eu tocava eu todo tocava assim todo tocava assim oh todo tocava assim oh tocava assim o meu navio é coisa que está fixa é porque eu não vou fazer porque o pessoal não vai pensar que ele não é mentira eu queria saber tem uma dupla tem uma dupla que toca assim eles tocam demais eu não vou lembrar o nome não sei o que Ita não sei que Itaço cara tem uma dupla que toca demais eles tocam desse jeito ai inclusive eles tocam um aqui e o outro chega um aqui com os dedos e o outro batendo depois eles invertem o outro vem para aqui e o outro fica batendo eles tocam não sei que Itaço agora pof isso ai eu tocava mais Tiringa agora pof eu tocava mais Tiringa e sabe como ele não está a nossa dupla que a gente que a gente fez questão e botar o aluno na gente e eu era Tadeu e Tiringa era Tadano Tadeu Tadano era era uma dupla tu e Tiringa eu e Tiringa e quem botou? vovô agora eu e Itaço não não era Tadeu não eu acho que a dupla era Jadeu e Tadano era assim Jadeu era aí Itaço não era Tiringa era Jadeu era você não não foi porra apaga isso ai apaga isso ai isso ai saiu errado bota apagar isso ai apaga isso ai galera é o seguinte ó mete o dedo bota para arrumar bota não meto o dedo não meto o dedo não de jeito nenhum Instagram Charles Rexon Charles Rexon Charles Rexon não Charles Rexon não Charles com dois L's não um dois L's não não estraga não e a dupla já deu e está dando não 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 foi assim que eu falei não bota apagar isso ai bota apagar essa becha feira do rosto ai não é nóis nós não bota apagar bota apagar bota apagarão eu vim muitas vezes festa aqui em Serra Talhada humm ai começava as festas era no dia sete poxa quando era no dia dois dia três eu estava pisando lá para cá ai ali na praça do Serra Talhada tinha um obrigo tinha um mesmo era um obrigo mesmo qual é o nome? obrigo parece que era um obrigo era um obrigo mesmo pera ai como é o nome? obrigo porra um tiosco um que? um obrigo um tiosco pera ai pera ai o povo não está entendendo fala para o povo entender é um tiosco um obrigo um obrigo porque eu sei lá que terra que era aquela olha a casinha que tinha lá ficava sentado na praça ficava sentado no bato da praça tudo comendo comendo essa pista comendo o que? essas pistas e olhando pista? humm e eu passava passava aqui olhando e com a vontade de comer eu não sei nem o que era essa aqui ai eu passava por longe depois a vinha tirando um fio só para eu olhar de lado e olhar de banda para eu ver o que era e as tripas chegam assim as lumbigas chegam a fazer assim e por que não comprava um e com um? ai sem poder e como era que comprava sem poder? e olhando e digo ai eu digo mas rapaz tem que perder essa questão comendo ai eu rio e acaba dizendo traga uma roupa para que eles caírem para que eles caírem para que eles caírem para que eles caírem não sei nem nem o nome dele mas é pisca mesmo né como é a roupa? pisca como foi o que tu falou do outro dia? pica a mulher agora é demais então galera é o seguinte o que que o povo tem que fazer? pode dar ali o like e se inscrever e meter no vídeo bota em caramba ia agarrando no sonho ah ai sentia aquele negócio gelado pegadinha em minha perna e tipo eu pensei que tinha sido um arranque tinha caído um negócio assim um gelo puro oh bicho espera ai é a história que tu vai contar? é a história é a história e vou lhe dizer a você quando bateu eu enterrei dos pés que eu tomei verbo ahm oh bicho você pode acreditar quando eu me acordei quando eu abri os olhos que eu orei vim lá para de cabo a cara da arteira dessa parede todo vestido de branco um paletorzão branco uma pessoa? sim uma pessoa em cima do telhado? não encostado na cama encostado do lado dos meus pés porque assim eu disse você não tenha medo não ai agora falando normal que nem nós estamos conversando aqui eu digo quem é você? eu disse não se aperreio eu vim aqui fazer um combinado com você eu digo foi ahm e o que combinado é? quem é você? eu disse eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa lhe conheço demais ai eu na confiança de fã dessas coisas que esse negócio ai atrapalha muito viu e eu pensei eu digo foi o André que deixou a porta falsificada a porta da cozinha e chegou algum fã e entrou disse eu vim dizer a você não tenha mais medo de pantalma não eu digo por que? ahm eu digo por que eu não vou ter medo? eu digo não tenha medo não que não a partir de hoje pantalma não vai mais lhe fazer medo não ou seja agora vai ser amigo eu digo coxa como é que você pode garantir por uma coisa que você não tem certeza e ele disse que eu sou uma pantalma olha ahm meu amigo ai eu quis me arrupear os cabelos ele disse não não tenha medo não não estou dizendo a você ai eu digo mas rapaz e você você mora onde? ele disse não eu sou morrido eu digo é o que homem? ele disse sou morrido eu digo ave maria tu é uma pantalma ele disse eu não sou uma pantalma mesmo mas eu estou dizendo a você que a partir de agora acabou-se fizemos amizade acabou-se medo para você ai eu já estava conversando mas ele também não senti mais ressoio nenhum ai eu fiquei meio veaque mas ai não é sempre olhando para ele ai que lembra conversando conversou e conversou eu digo não quer dizer que eu posso confiar mesmo ele disse pode confiar mas eu vou me confiar na minha eu sei lá se isso não é uma cruzeta ai eu digo eu vou dormir ai eu vinte o sítio de banda quando eu cacei estava o lugar mais limpo não tinha ninguém ai eu digo é pois é para uma pantalma mesmo mas também não tive mais medo não oxe demorou pouco tempo de novo pegou em tu? pegou de novo abriu os olhos mas ele chegou a encostar em pouco oxe pegou em minha perna pegou em minha perna aqui e bagaçou a derradeira vez ai eu digo ah era ele aí bem quentinho nem que picolé nem que o adida nem que o adida nem que o adida adida galera é um geladinho um picolé um sacolé ai eu digo ah pera ai esse negócio ai está demais eu pensei de dormir hein não mas eu vim dizer a você que você já tem muito medo daqui já tem muito sobroso mas não tenha mais medo ah que agora da agora por diante as coisas vai mudar você eu eu sou o chefe sou o compositor de todas as armas de lá e agora de lá de onde? eu sei lá eu nem mesmo perguntei é bem do inferno caba daquele tamanho ali não pode ser daqui da terra não grandão oxe era um fiapo demais eu nunca vi um caba daquele tamanho não e parece que tinha dois joelhos dois joelhos? sim uma é aqui embaixo e outra vem aqui assim e o outro desse eu sou aqui enterrado em cima era uma altura da peste ai eu digo rapaz fiquei meio cismado eu digo sabe uma coisa você procura pisar no mundo porque aqui não dá certo daqui eu vou dormir e as ai arara fazendo la bacia em cima e olhava para a arara ai ele olhava também para o lado da arara e ele desapareceu de novo ai quando ele desapareceu ai ele não veio mais mas ai entrou na minha cabeça aquilo ali é uma cruzeta eu sei lá se aquele filho da peste é é compositor é o chefe de lá mesmo da de lá e ele entrou por onde? e que eu sei lá por onde ele entrou as portas tudo fechadas entrou e saiu entrou e saiu e eu não vi não quando eu me virei aqui que eu procurei ele já tinha saído acaba vestido num palito de linho branco que eu vou te falar uma coisa chega do rio na vista e ai ele falou que agora é muito medo não ele disse agora não tem mais medo de arma não que agora ninguém mexe mais com você não arma de pantalma nenhuma aqui vai fazer mais medo não mas aquele ali pode ser uma cruzeta dele mas e como é que é então nesse caso tu não tem mais medo? não eu estou lá eu ainda estou na dúvida eu não estou confiando muito não né eu não estou confiando porque arma lá tem nos infernos tem que soar a peste lá tem muita arma ai eu sei lá sei que ele está dominando ele domina isso tudo mesmo e como é que tu sabe que lá tem? é ele que disse lá lá mesmo não diz de jeito que lá tem lá tudo doido para lhe conhecer eu digo vai conhecer a cor dos infernos que é o negócio que ele está morrido sempre que não foi vovô que mandou não um recado? não foi não que ele não falou o nome dele e vovô se ele fosse ele já tinha avisado ele avisa e ele avisa como? oxe vovô ele vem dizendo o sonho então eu vou mandar um pessoal meu ai receba ai ai eu já fico meio esperto né mas aquele dali ele veio para a cabeça dele com história de fã de fã eu digo homem esse negócio depois eu estou achando que ele está arrudeando e ele vai dar uma botada em tu ai eu te desconfiei de uma cruzeta mesmo eu disse a ele eu digo você não está com cruzeta não eu disse não sou homem de cruzeta não ele disse não sou homem de cruzeta não eu digo homem de cruzeta não você não é morrido? ele disse estou morrido mas eu estou dizendo a você que é a quem corre dentro de tudo lá ai eu fiquei na confiação estou na dúvida mas hoje eu vou dormir com a luz acesa pode a energia vindo o preço que quiser eu quero saber porque sendo nuclear ele não vem não ele não gosta de nuclear não é por isso que eu digo que ele é do inferno olha que se fosse dar do céu gostava de luz né é porque a luz pertence a Deus mas ele disse que não gosta de luz olha é do inferno que no inferno é escuro olha a poesia do inferno não vale nada oxe é fácil ficar do Paraguai irmão é do Paraguai com certeza mas é bom tu ficar esperto ah menino agora eu vou confiar mesmo e está para ficar a lua cheia viu e tem a coisa quando a lua está enchida pode contar na certeza bota para lascar bota para quebrar mesmo eu não quero tu conversou com o Paraguai hoje eu estou conversando estou dizendo conversar com nós estamos conversando aqui tu teve coragem hoje eu tive porque eu não perro eu pensei que era um fã eu pensei que era um fã eu disse oxe o menino deixou a porta aberta ainda olhei para essa porta aqui fechada aí tem uma moda de deixar a porta ali destromelada eu disse para ele ver por aqui chamou chamou ninguém falou ele bateu nas portas as vezes entrou e eu deitado olha sou dono de banda oxe quando eu pensei que não está aí a voa do meu motocorre a voa da onde? no motocorre a mão quente que só pega gelada parecia um sapo da peste tu é doido é uma ramec rame tu é doido aí eu ainda tive aquele sub eu disse não peraí calma não tenha medo não aí quando ele falou assim eu confiei né hum aí eu digo não aqui você quer dizer eu sou muito seu fã ai eu digo eu digo oxe e você veio da onde? ele disse não eu sou morrido aí quando ele disse eu sou morrido eu me espantei eu digo ah tem coisa errada aqui eu digo e você está vindo da onde? eu digo eu do outro mundo eu digo e o mestre não devia só lhe avisar que não tenha mais medo de pantalma não que agora ninguém bota mais com você não eu lembrei de uma história hoje não existe mais eu também não vou lembrar o nome não eram os reloginhos digital pretinho umas caixinhas bem simples de borracha de borracha as pulseirinhas de borracha pulseira de borracha e também a caixa dele de borracha mas era bem ralé não é? tem uns bonitão tal do gechoque tinha também uns ralé mas enfim esse era um reloginho simples trabalhei botei uma roça de milho milho que nós chamamos de milho alho que é milho de pipoca nós chamava na verdade nem milho alho era mi ai mi ai mi que da roça fala é milho não é milho é milho é mi ai e ai ai que é o alho então nós chamava eu botei uma roça de mi ai tirei um pouco para fazer pipoca que a gente gostava eu gostava moleque eu tinha oito anos hum e eu lembro que eu vendi setenta quilos um saco na época era sessenta não era de liga hoje parece que é cinquenta um saco mas era sessenta quilos era sessenta e eu vendi mais dez quilos por fora comprei um relógio desse cara não estou com conversa chegava no nada apertava a molecada na escola quando eu ia para a escola eu andava assim ó é para a galera meu eu salvei que eu estou de relógio de braço e eu que dei trinta e oito quinhentos para comprar uma calça se é verdade eu não sei mas essa história ele já contou mesmo bom eu trinta e oito dias de serviço eu dei para comprar uma calça quando aparecia o nai nai que era um pano engomado hum eu comprei a calça para ir para uma festa fui para a festa quando cheguei lá um miserável não achou que fazia pegou um chicleto mastigou mastigou pregou no banco ei eu cheguei mais uma negra sentei aqui peguei a minha estrega para lá e para cá quando eu saia aí ficou olha a linha o fogão de mim ó o fogão de mim ó o que deu a gente está lavar aqui na boca nas calças para se lascar aí eu andava né para você não um bicho mostrou a calça toda aí foi aí a menina foi quem olhou disse que o negócio pendurado o cara olhava para um lado não achava olhava aí passei a mão o pé para o chicleto apoiar a mão ficou o rombo na calça porque o chicleto não sai nem com a festa é ah agora eu cansei esse cabo aqui se eu tivesse achado esse cabo eu tinha pinto de nada ele vai aí com a festa você diz assim qual é o menino de oito da época de oito que ele usa um sapato com menino com dez anos tem sapato com dez anos com dois, três anos um ano tem compra um mês e acendeu é eu vim comprar um sapato para ele eu tinha dezesseis anos não se ele vê que eu cansei esse jeito aqui tem tudo eu vim ele vim por aqui tudo ah a raccocicou da carne e eu e eu pisando que nós não pôs no mangá agora esse parecido pino de sapato a pisada pô sapato o Zé pegou a cultura atravessada aqui levei uma topada logo com o bicho no pico da calçada com a cultura agora aqui lascou aí eu fui de peça esse sapateirozinho que você fez aqui desgraçou aqui olha costurou ele era isso que estava falando boa foto tome aí o cacaiá cabeça do dedo pôs de segura aqui ei ô mambo da terra e da coisa e os outros poucos buscaram a perna no dia da lua lembra assim se for assim não estava mais importante tchau 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 tchau